Eu queria fazer umas perguntas que a minha geração tem o interesse e se refere à senhora sua mãe. Nós considerávamos a sua mãe uma das coisas mais importantes desse estado, umas coisas lindas, maravilhosas. Como era a sua relação com ela? Como é que você a via? Como é que você se levou ao choque das coisas da morte dela, por exemplo? Olha, Bussa, sabe que eu tenho estado muito com a minha mãe intimamente agora, porque eu estou tendo o privilégio de educar uma criança que fez esta semana cinco anos. Então, eu tenho estado com ela muito em pensamento e lembrado muito dela, porque acho que talvez a época de mais felicidade com a minha mãe foi até os 12 anos, até chegar à adolescência. Ela era uma super mãe, era uma grande educadora, foi realmente uma referência muito grande para toda uma geração, ela que inventou esse conceito de que existiam crianças carentes culturalmente, porque você precisava... Enfim, eu não vou falar aqui do trabalho dela, porque teria que realmente gastar o programa dizendo, mas ela foi uma pessoa muito importante e que trouxe uma consciência muito grande no que se referia a pegar os professores, atualizar os professores, dar uma oportunidade das crianças pobres terem informações que as crianças de classe média tinham e que por isso que elas acabavam fracassando na escola se não tivessem essas informações. Enfim, ela deu uma... ela foi muito importante. Agora, como mãe, ela foi maravilhosa e toda vez que eu vejo que estou fazendo uma coisa para a Ana, que eu vejo que está arrasando lá em casa, eu lembro que eu aprendi com ela. É muito engraçado isso. Me conta de uma coisa, não havia nunca um momento dentro da adolescência que você já... Aí sim, isso que eu disse, até os 12 anos, era apaixonada a relação, ela era uma mãe muito generosa, que promovia muitas coisas, que realmente eu tenho, acho que, grande parte dos meus talentos desenvolvidos e foram, assim, muito estimulados e eu devo certamente isso a ela pelo fato de hoje ser uma pessoa que eu sou muito versátil, me interessa por vários assuntos, mas acho que fui muito estimulada. Isso é graças a ela. Aos 12, 13 anos, quer dizer, quando eu comecei a ficar mais adolescente, aí a relação foi ficando um pouco mais complicada. E aí, como toda menina, a gente já comeu muita pedra, chorou muito junto, mas sempre tivemos um canal, a gente se inscrevia a cartas. Nós tínhamos uma maneira, quando a coisa esquentava mesmo, que é aquela coisa de bater porta, levantar da mesa, fazer escândalo. Quando mãe virava pânico, vocês escreviam? A gente escrevia, é, a gente escrevia. Então, era bom, porque daí eu chorava quando li as cartas dela, ela chorava quando li as minhas. Então, nós sempre tivemos uma coisa assim, um canal sempre teve aberto. Ela morreu num acidente de automóvel, foi uma coisa radical, assim, foi aliás o acidente de uma menininha de maldeiros. Eu me lembro, a cidade ficou toda... Foi muito comovente, porque ela era muito vital, ela só tinha 55 anos e estava na flor da vida, da exuberância intelectual, convidada no mundo, Malásia, Colômbia, Peru, vários países do mundo usavam o método de alfabetização que ela desenvolveu para crianças justamente carentes. Então, ela era um sucesso no mundo, ela estava bem, muito bem. Eu fiz bem de perguntar, viu? Fez, foi legal falar dela, porque eu estou muito com ela hoje em dia. Às vezes, em algumas decisões, assim, com a Ana, eu paro para pensar e faço de um jeito, assim, quando eu vou ver, eu falo, bom, minha mãe fez assim também. É engraçado como a gente aprende. Cuidado que talvez a Ana não seja como você, hein? Bom, meu caminho, de repente... Em que sentido? Ela é melhor, bobo. De repente, ela pode começar a ler Camila e Palha. Pois é. Olha aqui. Para onde o senhor acha que a senhora vai quando a senhora morrer? Olha, eu espero ter algum prêmio por tudo que eu consegui fazer por aqui. Existe um céu e eu espero ter um cantinho por lá. Não precisa de ceia, um trono, não. Um cantinho já serve. E se Deus aparecesse aqui e dissesse, olha, tudo isso que vocês pensam não é nada desse jeito? Olha, eu não tenho a menor ideia que isso pudesse acontecer. Tal é a minha força na minha fé. O dízimo, na verdade, existe na Palavra de Deus uma mensagem que diz o seguinte, você tem que estar dando 10% daquilo que recebe. Deus disse isso? Na Palavra, Ele diz isso. 10%. Por quê? Porque 10% corresponde a tudo aquilo que você recebeu e você está agradecendo a Deus por isso. Mas ele fixou o que ele fez? Malaquias 3.10. Se o senhor tiver a oportunidade de ler, você pode estar vendo na Palavra. Malaquias 3.10 fala, você deve estar dando 10% daquilo que recebeu. Foi Malaquias, não foi Deus. Não, Malaquias era um profeta, no caso, que representava Deus. Outra frase de Silvia Popovic. Meus programas ficam sempre dentro da fronteira do bom gosto. O bom gosto conta hoje alguma coisa na TV? Eu me considero uma sobrevivente dentro dessa tentativa de fazer um programa que não seja espetacularmente sensacionalista e de mau gosto e que, inclusive, desrespeite o convidado. A estética da pobreza que eles fazem. Não, é a estética da pobreza e a valorização da morbidez. Isso, para mim, é muito chocante. Eu acho que as pessoas, os apresentadores e os programas, eles criam todo um ambiente de forma que aquela pessoa que está lá eventualmente contando uma história, ela fica exposta na sua fragilidade maior, onde ela talvez nem perceba como está sendo usada de maneira perversa. Então, estuda muito chocante para mim. Agora, além dessa questão da morbidez na televisão hoje, eu acho que existe a vulgaridade que, para mim, é de total mau gosto. Então, eu posso parecer uma poliana aqui falando das coisas, mas eu ainda acredito que seja possível fazer uma televisão onde você aprenda com ela, se divirta com ela, ache graça, entendeu? Eu acredito nisso. Então, eu sou uma sobrevivente, talvez, e acho que a TV Cultura me abre essa possibilidade, esse espaço. Agora, eu quero falar uma coisa para você, que você vai gostar pelo lado intelectual da vida. Dom Miguel de Unamuno foi uma vez a uma exposição de artistas plásticos acadêmicos. Viu a exposição, todo mundo escrevia lá e ele escreveu, esse repugnante bom gosto, essa invenção de espíritos covardes, é maravilhoso. Para ele é fantástico. Esse que segurou os coronéis franquistas dizendo, aqui é o templo da cultura. E o coronel disse, quando eu ouço falar de cultura, eu puxo o revólver, que o Goebbels copiou depois. Bom, vou falar mais de você. Aí você disse que o caso mais difícil que levou ao seu programa na Band foi o de uma lésbica apaixonada por um travesti. Você falou isso? Não. A internet está te maltratando, então. Não. As pessoas falam tudo, né? Eu faço televisão há 25 anos todo dia. Então, as pessoas falam o que elas quiserem. Eu acho que nesse ponto está todo mundo liberado para dizer o que quiser. Agora, eu posso corrigir essa história. Nós começamos a experimentar esses programas de comportamento da Bandeirantes. Essa história é um programa de uns 10 anos atrás. Que hoje ainda seria terrível. É, hoje seria terrível. Porque a história era mostrar o mundo dos travestis, mas o mundo, não esse mundo obscuro de virar, sabe, o duro de virar a bolsa na rua, mas o lado do travesti que é, muitas vezes, de pai de família, como era aquele caso. Tem travestis que têm filhos e que têm uma vida oficial, vamos dizer, onde eles pegam o cabelo e enfiam embaixo do boné e saem para trabalhar e têm suas funções. Então, a gente queria fazer um programa onde a gente trazia isso até para diminuir o preconceito, aliás, especialmente para isso, para mostrar que são pessoas, que não é para jogar pedra na geni, não é para xingar no meio da rua, não é para matar, não é para... Era uma época que estava havendo uma série de assassinatos, não sei se você se lembra, de homossexuais e na rua. Então, nós trouxemos três histórias de travestis que tinham uma vida... Que não eram prostitutos, vamos dizer. Quer dizer... Trabalhavam na vida... Trabalhavam na vida... Exatamente. E depois faziam... Exatamente. E daí foi muito chocante, porque as pessoas se surpreenderam de ver um travesti que tinha dois filhos, que tirava a lição das crianças, que acompanhava, e tinha uma mulher, quer dizer, que era mulher, que foi mãe daquelas duas crianças, a mulher sabia que ele tinha virado travesti, que ele era... Enfim, estava tudo... Se a família está de acordo, quem somos nós para ficar julgando? Quer dizer, se está certo ou está errado? Se há uma felicidade, uma harmonia ali, tudo bem. Agora, eu, naquela época, achava instrutivo, vamos dizer, mostrar... Por que foi difícil o programa? Não, não foi difícil essa frase, porque eu digo que não foi difícil, foi maravilhoso. Eu achei uma honraria, entendeu, recebê-los. Eu achei corajoso, achei bacana fazer isso. Provocadora. Provocadora e, ao mesmo tempo, respeitoso, sabe? Eu faço questão de... Eu não tenho preconceitos, não tenho mesmo. Olha, a Natalia já trouxe todo tipo de história. A forma de você ser livre é não ter preconceitos. Mas é assim. Agora, você tem que respeitar quem está lá. Quer dizer, o limite da pessoa. Agora, você ia apresentar na Band um noticiário para concorrer com o Datena, da Record. Aí o Datena foi para a Band. Por que não deu certo? Não, é, não foi por isso. O Datena foi alguns, os dois, três anos depois, para a Band. Eles queriam que eu fosse a Datena de saias primeiro. Aí acabou não dando certo, porque não tinha equipamento suficiente na Bandeirantes para competir com o álgido aqui e agora. Agora, não sei se era Record ou SBT, nem me lembro mais, da Record. Eles tinham vários helicópteros e a Band teria que montar a estrutura que acabou tendo de montar depois, quando o Datena foi para lá, para fazer aqueles jornais policiais com, né, interativos com o trânsito, com a cidade, com tudo. Então, isso acabou não dando certo. Mas depois eles me propuseram um outro projeto, que era de fazer um programa de entrevista semanal, aqui também não deu certo. O Datena que devia fazer de saias. Dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Poemas. Poemas não são para serem publicados. Poemas são drag queens rolando piteiras em puteiros. Ou somos nós, poetas velhos e caras borradas. Poetas de cinco centavos. Poemas. Poemas não são para serem publicados. Poemas são para serem escritos. Às vezes rasgados. Às vezes guardados. Podem ser confessionais, imorais, de vanguarda. Podem ser apenas a voz humílima do guarda. Podem ser criança, mas, em geral, são sem esperança de serem publicados. Poemas custam caro e não fazem o mesmo efeito de um choque. Não fazem o efeito de um baseado. Poemas não servem para trepar nem nada. Nem sequer tente publicar seus poemas. Faça-os voltar calados às gavetas. Com eles, ninguém se meta. Dormirão como dormem os drogados. Tristes, gelados, pesados. Mas serão sempre únicos. Sempre ineditamente mediúnicos. Sempre salvos das graças das prebendas. Sempre coisas pudendas. Ainda que sujos. Poemas. Sempre úmidos noviços. Fim de feira. Maus de venda, de vida. Não são nem mesmo um incentivo à leitura. Pois quem vai ler linhas quebradas, oriundas de almas, idem. Apois. 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 Tchau!